Música Então, a Fomeg, que significa o coração de Cacu Vocês são o orgulho da cidade e a gente assiste vocês no canal Banda Show E não se pode assistir Banda Show em um evento se não tiver Cacu Com vocês, sobre a realícia do Maestro Gilmar O coração que vem lá da região de Cacu É Cacu Puro, é Cacu Cacu Fã, Meg E com vocês, em um show musical da Fã, Meg Pode vir, que é a gente que espera Música 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 Música